E aí É style 82, responda 82 Central Delta 44 Pode chamar o Delta 82 Aguarde 44 Delta 82, Delta 82 responda Delta 82 Tem que retornar a Batcaverna Como é que eu volto a Batcaverna direto? Como é que eu volto a Batcaverna direto? Tem resposta no 82 Por favor, segue em frente para confirmar a situação É, eu quero voltar a Batcaverna Deslocar Tá, mas eu não quero isso aqui Tcham a batcaverna E aí Tcham? Tem que retornar a Batcaverna! O outro O outro Ah, vou pra lá direto, irmão. Tá babado de caverna. Eu acho que vai dar merda, hein? Ah, não podia ir pra cá? Olha que filha da puta! Ah, eu tenho que ir porque ela... Ah! Caiu! Caiu! Mas esse mocego é muito fresco. Tenho vários ocorrentes em andamento. Vou comunicá-los com prioridade. Ah! Ah. O que é o que ele fez? O que é o que ele fez? Rolo de caverna. E o que ele fez? Ah. Ah! É o que ele fez? É o que ele fez? Não. 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 É o que ele fez? O que é isso? Caralho, meu irmão! Vai tomar no cu! Caralho! Não sei como é que pega essa porra, velho! Caralho! Caralho! Puta que me pariu, meu irmão! Oh, meu Deus do céu! Cadê? Igual! Isso aqui é meio esquisito pra caralho isso aqui! Acaba a pilha isso aqui? Oh! Toma, filha da puta! Porra! Ah, eu tô tomando porra, rapá! Quem sabe quem me manda essa porra aqui, sou eu? Tomei uma surra? Caralho! 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 Caralho, meu filho! Ah, Batman! Dá pra ir por baixo? Não quer ir por baixo! Olha, o que eu ativei? Olha! É! Não! Ah, não! Eu quero ir pra lá, cara! Eu quero ir pra lá, cara! Pra lá, eu quero ir pra lá! Eu quero ir pra baixo de caverna, eu não sei ir pra baixo de caverna! Eu quero ir pra baixo! Começa pra baixo de caverna! É, eu sei que não é voando, né? Tem uma conquista de ficar voando direto Eu acho que tem Vou aproveitar e fazer isso aqui logo Sobe um G no fogo em Caralho o nível de segurança Caralho 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 Não sei como é que volta para o Abate-caverna. Não sei mesmo. Não sei mesmo, galera. Tava tentando descobrir como é que se faz para voltar ali, achei isso aqui. Eu vou usar o meu Batirang. Automático. Ah não, eu tenho que ir lá pegar. Beleza. 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 É você. É assim que eu vou. Caralho. É isso aí. Caralho. 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 Eu quero saber aonde que eu vou conseguir fazer??? Caia. Quero ir pra casa. Quero saber aonde que vou fazer um combo de 50. Não tem mais soluções Não tem mais soluções Caralho Cara, é assim, cara É assim que tem que voltar, cara É assim? Cadê a bate-caverna? Eu tenho que ir para o lugar alto, é isso? Eu tenho que ir para o lugar alto Lugar alto, caralho Por que não tem nada escondido assim? Tipo GTA Sameras Porque ele é um morcego Aqui dá, não dá? Ae Tem que ser no lugar Por isso eu estava conseguindo Essa buceta Bem-vindo ao lar, senhor O detonador de a bala está em sua mesa Lembre-se Se o senhor usá-lo Em lugar dos próprios punhos Causará danos menos graves A policiais e civis Anotado Tem mais alguma dica importante, amizade? Ah, tá Ai, aqui que muda a roupa, galera Porra Depois que terminar a história Sicanagem Está em sua mesa, senhor Essa é a minha mesa, é isso? Aquela ali é a minha mesa Tem mais algo a dizer? Fala com o Alfred Muito bem, senhor E teve o choque com um único golpe Só usei a arrogância dele a meu favor Uma estratégia tão batida Que até uma criança perceberia Verdade Mas duvido que seja tão fácil Lidar com o resto deles Se fizerem isso Vamos comer a ceia de Natal Antes do que você pensa Caralho, seis mil Não seria melhor Deixar esses assassinos brigarem entre si? Isso diminuiria a sua lista de tarefas Alfred, eles destruiriam metade de Gotham no processo Temo que tenha assumido responsabilidades demais Só porque ninguém mais fez isso Ah, quer mais Tá, cara Cadê minha mesa Detonador de amalo Detonador de amalo Subi de nível Subi de nível Explosivo, mas não é maneiro o golpe da corda Não Cadê? Manição de carretel pesado Caralho, é muita coisa, velho Batirang duplo Uma a uma das cargas disponíveis Tá, mas eu não quero isso Volume da fumaça aumentado Não, cadê o outro? Não, isso aqui eu não posso melhorar nada Caralho Ó, tem coisa pra caralho aqui, ó Combio especial do golpe no chão múltiplo Porra Esse é bom, hein Tá, caralho Eu tenho que botar isso aqui, cara Quiso botar isso aqui Beleza, pessoal e servidores da casa do caralho Ó, meu Deus Olha, olha, olha Olha, gente Estou com as pernanzinhas da pedra Que legal Ah, não dá pra ver minha mansão Não, eu quero ver minha mansão Ah, queria ver minha mansão, pô Tomar um lixo, pá Tocar um piano Pô não, tudo faz E aí, Alphonse Aquela que veio adora causar problemas Alguém poderia fazer uma matéria sobre ela Então, partiu Localize a máscara negra Acesse servidores da G-G-G-G-G-G Entendeu? Entendeu? Aqui, ó Fala Deslocamento rápido E aí, caralho Eu só posso cair aqui Ah, entendi Eu tenho que Ah, desculpa, gente Eu sou meio burro Tá, tá bom, galera Eu sou meio idiota Tem que desbloquear essa porra Mal aí Eita Ah, garoto Isso é demais pra mim Foda Não desistam Não desistam Fica, cara Levanta não Levanta não Toma O que é isso?